Eu só preciso de duas coisas, onde estou, para onde vou, o que eu não quero e o que eu quero. Eu vou substituir o que eu não quero pelo que eu quero e o que eu quero tem que ser muito mais forte e o que eu não quero muito mais fraco. Lembra que eu falei ontem de submodalidades, ou seja, eu vou deixar o problema desinteressante. Se ele está colorido, deixa preto e branco. Se você está dentro, fica fora. Se está grande, fica pequeno. E o que eu quero? Se está pequeno, deixa grande. Se está preto e branco, deixa colorido. Se você está fora, fica dentro. Entenderam? Porque quando eu colapsar uma imagem com a outra na sobreposição de imagens, eu quero que seja como se fosse um caminhão batendo num fusquinha. E não um fusquinha batendo num caminhão, entendem? Dessa forma, a gente pode pensar em opostos. Por exemplo, rancor, perdão, estresse, tranquilidade, procrastinação, ação, medo, coragem, me preocupo com o que os outros falam de mim, indiferença pelo que falam de mim. Estou nem aí. Eu preciso criar uma representação oposta ou mais atrativa, onde eu vou substituir uma imagem pela outra com esses princípios. Impacto, mudança de estado emocional, velocidade, repetição e sobreposição de imagens. E aí essa técnica é maravilhosa porque ela funciona muito bem. Eu complemento ela com as sugestões positivas, eu complemento ela com as âncoras, faço ela em hipnose, ela fica mais forte ainda e tudo bem. Posso imaginar também que eu estou com um elástico, sabe? Um elástico na mão. Um elástico que eu puxo, ele gera tensão. Então aqui está a imagem do que eu quero, aqui está o que eu não quero. E quando eu solto, ela sobrepõe em cima da outra, como se fosse uma foto que entra em cima da outra. Ah, professor, eu não consigo visualizar. Eu posso fazer um switch auditivo, por exemplo. Eu posso trocar uma música por outra, um som por outro. Até para você tirar uma música da cabeça, você pode fazer isso. Sabe quando tem uma música que não sai da sua cabeça? Você fala, meu Deus, fica tocando esse negócio na minha cabeça agora. Aí você pode fazer o seguinte. Imaginar que essa música aciona a outra. Você toca a outra na sua cabeça. Aí você volta para a música ruim pra caramba. E aciona a boa. Música ruim, música boa. Ruim, boa. Ruim, boa. Ruim, boa. Ruim, boa. Boa, 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 boa. Tenta pensar na música ruim. Quando você tentar pensar na música ruim, ela vai ser um gatilho que vai acionar a boa. Então é basicamente assim, perceba essa explicação aqui. A pessoa tem um padrão negativo, vamos supor. Ela tem a crença limitadora de que ela não emagrece porque é genético. Ela fala, ah, eu não emagreço porque é da genética da minha família. Isso é verdade? Não necessariamente, né? É uma crença limitadora. E aí todo dia ela passa nessa estrada aqui, ó. Não emagreço porque é genético. Ou, só durmo com remédio, só durmo com remédio, né? Ou assim, ó. Falar em público é só pra pessoas como o Lucas Naves. Não consigo falar em público. Falar isso pra mim, eu que já fui gago, tá por fora, né? Você acredita, você tá crente nisso aqui, ó. Então você tá treinadíssimo disso. Aí quando a gente vem com a hipnose e fala, a partir de agora, você deixa de acreditar nisso. Você acredita nisso. É como se eu tivesse aberto uma estrada no meio do mato, concorda? Só que essa aqui que tá pavimentada. Então é comum a recaída, percebe? Você acreditava na escassez financeira. Aí eu te levo numa palestra do Millionary Mind. Você vai aprender sobre prosperidade com os bambambãs do dinheiro. Só que, beleza, foi legal. Só que no outro dia você tá aqui de novo. Por quê? Você passa aqui há 30 anos, por exemplo. O que que o switch encurta aqui? Velocidade e repetição. Passe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, dez, 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 sete, 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 oito, nove, vinte. Hum, ficou interessante isso aqui agora. Onde eu abri uma estrada no meio do mato, começou a virar uma estrada pavimentada. E com o tempo, essa estrada antiga vai ficando obsoleta. Não que ela deixe de existir. Mas quando minha mente tentar encontrar a estrada verde, ela desvia pra azul. Quando eu tentava lembrar do meu avô morto, eu lembrava dele vivo. Olha que legal. Então, o switch é o seguinte, a gente usa o próprio problema como gatilho para a solução. Tipo, eu não brigo com o seu problema. Fala, beleza. Pode manter ele aí, ok? Só vamos utilizar ele pra acionar a solução, como um trampolim. Mas se eu cavucar aqui, eu acho o problema. Basta eu pensar e sentir como eu fazia, eu volto. Ora, você vai ver pessoas que eram muito obesas, ficaram muito magras, depois ficaram obesas. Pessoas que fumavam, pararam de fumar e depois voltaram a fumar. Isso é comum. Só que quando a gente cria uma trilha neural, uma nova circuitaria muito mais forte, ela se torna mais interessante. Então, tem que passar sinapse aqui. Tem que passar agora eletricidade entre esses dois neurônios que estão aqui. Um neurônio pode fazer de 5 a 10 mil novas conexões. É muita coisa. Ou seja, a gente tem diversas possibilidades. O termo científico para isso aqui é neuroplasticidade. Por muito tempo, acharam que a nossa mente era uma estrutura rígida. Onde, por exemplo, uma parte é responsável pela memória. Hoje, a gente sabe que a memória não está só num ponto físico fixo. Ela está espalhada por todo o sistema. Tem memória muscular, memória ancestral, memória genética, memória intuitiva, memória muscular, memória musical. A gente tem muitos tipos de memória. E em alguns casos já, pessoas sofreram acidentes que lesaram parte importante do cérebro, que era responsável por uma atividade, por exemplo, com treinamentos específicos, passaram a recrutar outras partes para fazer a função que a outra fazia. Isso se chama neuroplasticidade. A PNL e a hipnose promovem neuroplasticidade. Por quê? A gente está a todo momento trazendo novos caminhos neurais, novas formas de pensar, novas recombinações neurais. Contando uma nova história sobre a própria história. Não que essa história que eu estou contando, ela é melhor que a antiga, mas talvez ela valha mais a pena do que a antiga. Eu posso falar assim, nossa, eu sofri um acidente terrível uma vez, foi horroroso, foi terrível, sangue para todo lado, vidro para todo lado. Mas eu posso falar assim, eu fui liberto da morte, eu estou vivo. Passei por um acidente, mas sobrevivi e superei. As duas histórias são verdadeiras, não é mesmo? Mas qual me faz melhor? Com qual eu escolho ficar? É sobre isso, então. Não tem certo e errado, mas tem. Qual caminho faz mais sentido para você? Como você quer enxergar essa situação? Ressignifica. Beleza? Ressignifica. 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 O que é isso?